Salve, Chico. Boa noite. Oi, Vini. Primeiramente, muito obrigado por todos os conselhos e todas as dicas nos vídeos e, enfim, na live. Obrigado, Vini. Para mensagem e tudo mais. Valeu. Eu estou aqui para fazer um relato mesmo. Eu tive que fazer uma viagem do trajeto São Carlos-Ciberão-Preto e de volta nesse último domingo. E eu fiz essa viagem com uma 10-160. Então, uma moto ali de 160 cilindradas, 14 cavalos. Eu não sou uma pessoa muito leve. E tudo aquilo que o senhor tinha falado sobre a questão da velocidade, da potência, dos caminhões de subida, se colocou à prova porque, basicamente, por mais que eu tentasse forçar a moto em uma subida, a velocidade sempre caía até 82 km por hora. Então, não existia santo para eu rezar nessas horas. Eu só tinha que torcer para que nenhum caminhão estivesse vindo atrás, porque senão eu ia virar história, ia virar camisa de luto. E era extremamente desafiador você ter que fazer uma ultrapassagem quando você não sabia se a moto ia ter mais velocidade para passar um caminhão que estava vindo simplesmente desenfreado, porque para ele frear, provavelmente, não ia ter história. Então, era mais para deixar esse relato de que, sim, dá para viajar, mas é extremamente angustiante e preocupante você não ter potência na moto e você não conseguir chegar tão longe de uma forma tão fácil. E o segundo ponto também é que um banco desconfortável realmente torna a viagem horrível. Então, dois pontos aí que o senhor sempre levanta que eu acho que são extremamente cruciais para isso. É isso. Boa noite. Vini, muito obrigado pela sinceridade no relato e que isso sirva de exemplo para todo mundo que quer pegar uma moto de baixa cilindrada e botar na rodovia achando porque a moto tem um perfil de design esportivo e que ela vai lhe trazer potência. Não vai. Um motor 160 de 15 cavalos é excelente como esse da DR-160. Inclusive, a moto é excelente, mas é um motor de 15 cavalos. Não vai mudar o fato de ser uma moto de 15 cavalos. É uma moto que ela vai ter problemas na rodovia. Então, muitas pessoas acabam indo no conto de pessoas que fazem esse tipo de viagem com moto de baixa cilindrada. Essas pessoas, elas querem vender uma ideia romantizada de que, ah, não tem dinheiro, vai com o que tem, amiguinho. Só que a sua vida é a única. Você não tem... Como eu sou velho, eu vou falar de fliperama, tá? Você não tem como botar outra ficha. É porque os jovens não sabem o que é ficha, né? Mas dane-se. Vocês jovens, dane-se. Vocês não botam outra ficha pra jogar de novo. Ou pra continuar, entendeu? Porque na minha época, você botava uma fichinha lá do fliperama pra poder continuar. Até eu continue. Não tem. Entendeu? Não dá pra ter continue botando outra ficha. Você só tem uma vida. E aí, essa galera que vende uma filosofia romantizada de botar a moto na estrada e fica fazendo os vídeos que só tem... Tudo é bom, né? Tudo é legal. Tudo é maravilhoso. Aí chegou lá, fez mil quilômetros. Ele mostra o quê? Só o que é bom. É o viés de confirmação. E aí a galerinha vai vendo isso e diz, pô, se ele faz, eu posso também fazer. Aí quando vai pra realidade, que é na rodovia, que é um caminhão passando a 150 quilômetros por hora, eu vou ver se eu acho aqui um vídeo enquanto eu tô falando com vocês. É um cara aqui no caminhão que um inscrito meu me mandou exatamente mostrando aqui a realidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. A realidade nua e crua de como é a rodovia com um caminhão. Hoje, caminhões, eles conseguem alcançar uma velocidade estúpida na rodovia. Tem caminhão que vai a 150 quilômetros por hora. Não é brincadeira, gente. Olha isso aqui, ó. Agora dá, ó. 150. Aí, ó. 149 quilômetros por hora. Isso é um caminhão, ó. Imagina se tem uma moto passando aí. Imagina, uma moto. O cara tá lá, numa motinha de 14 cavalos. Parou pra pensar. Caboquinho tá lá, numa motinha de 14 cavalos. Ih, a 80, peidando, 90, 100, peidando, peidando. Aí vem um caboclo desse assim. 149 quilômetros por hora num caminhão. Banhando. Caminhão de não sei quantas toneladas. Você acha que ele vai conseguir frear? O que vocês acham mesmo? Ele passa por cima. Você vai virar pastel de carne. Estrelinha de carne. E é isso. Não é todo caminhoneiro. Obviamente que não é todo caminhoneiro que vai fazer isso, gente. Não é, obviamente. Mas isso é só pra mostrar o potencial hoje de um caminhão. O potencial hoje de caminhão é esse. Obviamente que a maioria esmagadora. Eu digo que 99% dos caminhoneiros do Brasil não vão fazer isso. Mas 1% faz. 1% faz. E esses 1% você pode se bater com um caboclo desse aí. 1%. Você pode dar o azar de se bater com 1% desse aí que faz isso. Qual o tempo de reação que você vai ter lá com sua motinha peidando a 100 por hora no máximo? E um caminhão a 149. Ele não freia. Ele não tem como. Ele simplesmente... Você acha que ele vai jogar de lado pra poder tirar? Pra não bater em você? Ele não vai ter tempo pra isso. E ele sabe que se ele fizer isso, ele capota. Ele tomba, na realidade. Ele tomba. Ele vai fazer isso? Ou ele simplesmente vai embora? E você fica lá. É isso que eu digo. Moto na rodovia não é uma questão de ser elitista. Não é uma questão de selecionar as pessoas. Só quem tem dinheiro pra comprar uma moto de maior potência vai conseguir rodar na rodovia. Ou seja, quem é pobre, quem é mascado, quem não tem dinheiro não pode porque é só elite. Não. Então, a minha campanha, o meu maior trabalho de conscientização é pra mantê-los vivos. Pra vocês entenderem que não é nada de elitismo. Não é pra impedir que as pessoas que não têm condição de viajar... Não é isso não. É fazê-los viver. E todo mundo vai ter uma condição um dia de ter uma moto pra botar na rodovia. Mas tem que ser uma moto que minimamente você consiga se desvencilhar de uma situação dessa. E de outras que ocorrem na rodovia. Então tá aí o relato do Vini. E vocês viram aqui a possibilidade e o potencial de um caminhão hoje. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.